Bom dia, bom dia! Quarto dia aqui de live com convidados. Mais uma vez, temos mais uma pessoa vindo aqui para contar a história dela com o inglês, nesse quadro que é o Minha História com o Inglês. E eu tô muito animada, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de lives. Eu estou adorando! Então, hoje, nós teremos dois convidados, tá? Então, agora, oito e meia da manhã tá acontecendo a primeira, dez e meia vai acontecer a segunda. Então, prepara o seu despertador e domingo, segunda e terça tem mais, tá bom? Então, fica atento aqui nos posts para não perder nenhum. Eu vou chamar aqui o Tiago, meu convidado de hoje, ele vai contar a história dele. Vamos lá! Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Eu tô aqui na luta para achar um lugar legal para colocar a câmera. Ah, tá ótimo, assim. E se eu consigo deixar um pouquinho mais alta. Isso, acho que tá melhor, sim. Tá ótimo. Que horas são aí, Tiago? Agora são uma e trinta e dois da tarde. Uma e trinta e dois da tarde, onde você está? Eu tô em Amsterdã, Holanda. E por aí, que horas são? Eu sempre fico nessa curiosidade. Aqui são seis e meia. Caramba! É uma pessoa dedicada para produzir conteúdo de qualidade. É, eu tô aqui. Como eu trabalho boa parte do dia, e eu quis fazer uma sequência todas no mesmo horário, falei, é esse o horário que dá. Até porque tem gente como vocês que moram na Europa para acompanhar, se eu fizesse no horário da noite, não iria funcionar. Então, dessa vez, eu falei, vou fazer tudo de manhã. Numa próxima vez, eu posso fazer tudo à noite. Depois que a neném crescer, quem sabe a gente consegue fazer uma de noite. Pois é. Enquanto isso, ela guia o vítima. É verdade. Mas muito obrigada pela sua participação. Obrigada por estar aqui, o seu tempo, vir contar a sua história para a gente. De nada. Para mim é um prazer. As pessoas não sabem, mas a gente tem uma história, assim, é a primeira vez que a gente se fala pessoalmente, mas você dá aula para a minha esposa, é o quê? Quase dois anos? Não, quase um ano. Foi em maio do ano passado. Pois é, mas é como se fossem quase dois anos. Porque, assim, acompanhando de perto como era o inglês dela e como está agora, é uma coisa absurda. E, assim, eu pensava que eram dois anos, mas se foi em um ano, é uma coisa mais impressionante ainda. Então, primeiramente, eu nunca te disse isso. Obrigado. Porque isso vai além do aprendizado, né? Era uma coisa que ela queria resolver no Brasil e, de repente, morando fora, ela se viu obrigada a resolver porque não tinha outro jeito, precisa se comunicar. E deu para ver, assim, não só o ganho de conhecimento dela, mas também de autoestima, sabe? E isso é muito bom. E eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba não mencionando quando a gente fala da importância de aprender inglês. Quando você tem a oportunidade de ir para fora e aí você precisa se comunicar e você vê que você é capaz de se comunicar, isso faz muito bem. E foi uma coisa que eu vi acontecendo com ela depois que ela começou a trabalhar com você. Então, muito obrigado. Foi muito legal. Obrigada. Fico muito feliz pelo elogio. Um prazer. Então, vamos lá. Conta a sua história. Daqui a pouco, Priscila vai vir aqui contar a história dela. Então, vocês se preparem 10h30 para ouvir como foi essa experiência para ela. Estamos aqui organizados em turnos. Ela cuidando da neném agora e quando for a live dela, eu cuido da neném. Maravilha. Bom, antes de mais nada, minha história com o inglês, ela tem um pouco de acaso. Eu não sei explicar de outra forma porque eu sou do campo. Eu nasci em Brasília, mas desde meus dois, três meses de idade eu morava com os meus pais no campo. E a minha mãe, ela tinha lá uns livros muito antigos dela. E aí, quando eu estava naquela fase de alfabetização, que eu tomei gosto pela leitura, então, por volta dos meus seis, sete anos, um dia eu achei um livro muito surrado, muito detonado de inglês e francês. Aquela coisa acadêmica que tem no Brasil, chata, né? Aquele jeito maçante de aprender inglês e não sei por que eu grudei nesse livro. E estranho, né? Para uma criança do campo ter esse tipo de interesse, mas minha mãe falou, ok, vamos lá, e aí a gente sempre recebia visitas de amigos dela, e aí um dia uma dessas amigas chegou lá e aí, com aquele jeitão das famílias dos anos 90, falou que tinha comprado uma coleção de inglês em casa para a filha, mas a filha não queria saber de nada, então ela foi e me deu os 16 livros. E aí eu comecei a ler aquilo. Eu confesso que eu não me peguei muito aquilo, até, assim, não era uma coisa que para mim era estou aprendendo inglês. É uma coisa que despertou ali o meu interesse e eu comecei a ler a respeito, mas que foi realmente um projeto de longuíssimo prazo, né? Porque eu acredito que eu atingi a minha filha em inglês por volta dos 30 anos de idade. Então, foi aí, como você disse, eu aprendi sozinho, mas foi uma jornada de 25 anos, né? Então, isso tem que ser levado em consideração também, que hoje em dia tem formas mais inteligentes de se fazer isso. Mas como eu estou aqui para contar a minha história, minha história é essa. E aí, sempre gostei muito de videogames e minha mãe tinha uma eletrônica na época, então eu sempre tive muito acesso aos videogames da época e tudo mais. Comecei a jogar jogos, era muito difícil jogos em inglês no Brasil na época, normalmente as coisas vinham mais do Japão. Então, não tinha muito o que fazer porque eu não ia aprender japonês, mas aí quando eu comecei a ter contato à mídia em inglês, isso começou a ficar natural, sabe? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que é importante dizer, que eu acredito que seja muito importante para você aprender outra língua, que é a imersão. Então, não que tivesse outra opção na época, hoje em dia tem, então é uma coisa que as pessoas precisam considerar se elas realmente querem encarar esse desafio de aprender o inglês. E foi uma coisa que seguiu naturalmente, mas que, obviamente, tinha seus contratempos. Por exemplo, tinha um jogo que eu joguei bastante, joguei ele por meses, e ele tinha uma história que envolvia alienígenas e tudo mais, e tinha uma coisa que era dita o tempo todo, que era Human Race, a raça humana. E eu ficava jogando o jogo e indo para frente e sempre me perguntando, quando é que essa bendita corrida dos humanos vai acontecer? Então, tem também essas coisas assim, esses peguinhas, isso ficou na minha mente, é uma coisa até divertida, mas eu acho que é também uma coisa que mostra o quanto que foi os trancos e barrancos disso, né? E aí eu meio que esqueci disso por um tempo, e aí calhou que na hora que era para eu escolher com o que eu queria trabalhar, e eu decidi trabalhar com TI por conta de uma influência de um tio meu, e aí você começa a pesquisar a respeito das coisas, como é que se faz as coisas, como é que se cria um site e tudo mais, e aí você vê que a gigantesca maioria do material que existe é em inglês, então não tem o que fazer, né? E aí eu mergulhei de cabeça nisso. Quando a gente estava para sair do Brasil, na verdade a gente ainda estava um pouco longe de sair do Brasil, mas já tinha planos. A gente saiu do Brasil em 2016, isso foi em 2013, 2014, e aí eu estava com o inglês intermediário, mas aí eu vi que era hora de parar com essa coisa do por conta própria até para otimizar meu tempo, né? E foi aí a primeira vez em que realmente eu fiz alguma coisa formal com relação ao meu inglês. Eu tinha um colega na época que estava se preparando para ir para o Canadá, e ele estava fazendo aula de inglês e francês com quatro professores, porque ele queria realmente atingir aquela fluência. ele começou a dar aula para ajudar, porque tinha também que guardar o dinheiro que era necessário para ir para lá, e aí cheguei para ele e falei, o que você achou de você me dar aulas de conversação? E assim, eu faço o paralelo dos 22, 23 anos antes disso e dos seis meses em que eu tive aula com ele junto com dois outros colegas e é visível o salto no desenvolvimento. Principalmente no listening, eu já falava bem, me faltava o vocabulário. Hoje em dia ainda me falta muito vocabulário, mas na época faltava bem mais. E isso foi a primeira vez em que eu, de fato, tive contato formal com o inglês, através de um profissional que estivesse ali para me auxiliar nesse aprendizado, porque apesar de ele estar fazendo isso associado com a mudança dele, ele também era professor de inglês, né? Já antes desse processo todo. Então, uniu o útil ao agradável. E assim, a gente ficou juntos seis meses fazendo essas aulas e daí em diante já foi perceptível a diferença, assim, na minha comunicação, quando eu tinha que fazer os processos para fora. E assim, quando a gente finalmente conseguiu sair do Brasil, a gente foi para Portugal, mas ainda lá foi necessário o uso do idioma inglês. E inclusive o tratamento dos europeus com relação a isso é totalmente diferente, porque no Brasil, a gente tem realmente, durante o processo das empresas em que elas perguntam, você consegue se comunicar em inglês, mas lá ninguém nunca tinha me perguntado nada a respeito disso. Eu achei até estranho, ah, tudo bem, porque deve ser o país que fala a língua portuguesa também, isso não deve ser tão importante, até o dia que simplesmente chegou uma comunicação em inglês e falou, Thiago, a gente precisa de uma resposta para isso aqui. E aí, que eu notei, olha, se eu não tivesse corrido atrás disso, eu estaria num perrengue agora. Então, eu acho que essa é a importância também, porque no Brasil a gente tem muito essa pressão do é importante inglês, é importante inglês, é importante inglês, mas se você tem o plano de viver fora, de trabalhar em qualquer que seja a área, não existe a expectativa de você saber falar inglês, eles vão assumir que você fala. Então, tem uma importância muito mais objetiva aqui, mas não tem esse aspecto de cobrança, porque todo mundo já entende que as pessoas têm naturalmente que saber se comunicar no inglês, pelo menos aqui, nessa parte. Do norte europeu à Holanda, dos países que não falam inglês, tem o segundo melhor nível de língua, só perde para a Suécia, e o inglês deles realmente impressiona. Tem até uma cena no filme do Spider-Man 2, dessa trilogia, dessa série mais nova, tem uma parte que ele passa aqui na Holanda e ele fala, nossa, o inglês de todo mundo aqui é tão estranho, tão perfeito, eles são tão educados. E é realmente isso, a gente fica constrangido. Eu já me comunicava com fluência quando eu cheguei aqui, e ainda assim, um outro evento interessante que eu não sei se as outras pessoas mencionaram. Quando você tem esse momento em que você para de se comunicar primariamente em português no dia a dia e se comunica em inglês. No meu caso, eu falava inglês das nove às cinco, e só falava português. Quando eu chegava em casa, porque eu saía, a Priscila estava dormindo ainda, me dava uma dor de cabeça, foram dois, três meses assim, sabe, com enxaqueca e tudo mais. Eu acho que é esse momento que o seu cérebro está fazendo aquela conexão de agora você se comunica em outro idioma. Para você, isso só aconteceu quando você já estava na Holanda, há uns dois anos atrás. Sim, a gente chegou aqui em agosto de 2017, e aí até outubro, mais ou menos, eu tinha essas dores de cabeça constantes, e aí um dia, clique, né, aquele clique mental. E aí, parou de acontecer, eu acho que o meu cérebro finalmente entendeu agora, essa é a forma primária de se comunicar. Até por isso que eu fiz a pergunta ontem, para a menina com quem você estava conversando, eu sou péssimo para nomes, não lembro o nome dela. Juliana. Juliana, isso. Um abraço, Juliana. Que eu tinha perguntado para ela se ela ainda tinha receio de se comunicar fora, porque essa é uma coisa que eu ainda vivo, eu trabalho com inglês o dia todo, eu passo o dia todo em reuniões, mas o receio ainda acontece, porque o nosso cérebro sempre fica tentando sabotar a gente e trazer a gente para aquilo que é seguro, sabe? Até aqui quando a gente marcou a live, por exemplo, e aí eu começo assim, poxa, mas o que eu tenho para falar sobre a minha história do inglês? E aí depois você cai na sua e vê, você já trabalha fora do Brasil há quase três anos se comunicando primariamente em inglês, então você tem uma história com isso, né? Então é importante também a gente reconhecer esses gatilhos, porque eles atrasam a gente demais. Eles me atrasaram muito em algumas partes da minha vida. E aí eu percebi assim, que a história de todo mundo que já veio aqui, você é a quarta pessoa, são completamente diferentes, então você nunca começou, não começou em inglês com curso regular, você começou por ter uma coleção de livros, isso você tinha o quê? Uns 15 anos, pelo que eu entendi da linha do tempo? 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos. 7, 8 anos, então dos 7 até mais ou menos os 18, quando você precisou escolher para o vestibular, foram apenas os livros e o videogame. É assim, aquelas aulas de inglês básicas que a gente tinha no ensino público, mas também que fica ali empacado no verbo to be, então foram três anos seguidos vendo o verbo to be, então eu acredito que não foi realmente um aprendizado relevante, assim. Por isso que eu coloco que eu realmente aprendi praticamente sozinho. Depois disso, naquela época que a gente começou a ter sites para isso, hoje em dia a gente tem o Duolingo, que eu usei pouco, na época tinha um chamado Live Mocha, que eu não sei se existe ainda. Eu usei o Live Mocha uma vez. Nossa, ele me ajudou demais, as pessoas eram realmente esforçadas e tudo mais, e por exemplo, uma coisa que eu nunca esqueci no Live Mocha é que eu tinha muita dificuldade com a pronúncia da palavra Wednesday, né? Eu falava Wednesday, e não entrava na minha cabeça de outra forma, até que um dia uma pessoa chegou, olha, você está falando Wednesday, só que na pronúncia... Às vezes a gente só precisa desse toque simples, sabe? De uma pessoa que tenha, assim, interesse e que seja amigável e que não te desestimule nesse processo. A pessoa chegou e falou, imagina esse D muda e você junta todo o resto, então Wednesday. E eu nunca esqueci disso. Então, obrigado Live Mocha. E quando a gente começou a ter esses sites sociais, isso ajudou bastante também no processo, mas na hora que a gente chega no pega pra capar mesmo, não vamos ver nada substitui a experiência de um profissional guiando a gente. Então, realmente, você pode atingir a fluência plena? Pode, mas o professor vai te fazer atingir isso muito mais rápido. E eu acho que, hoje em dia, isso é uma decisão econômica para o futuro, para a carreira das pessoas. Então, é uma coisa que as pessoas realmente têm que considerar. Então, no seu caso, esse momento que você teve o professor foram esses seis meses com o seu amigo? Isso. Muito porque eu tentei ir para os Estados Unidos durante dois anos. antes, um pouco e durante esse processo, eu consigo fazer um paralelo claríssimo de como era a minha comunicação com nativos de inglês antes disso e depois disso. Então, eu entendi o que as pessoas falavam, mas eu tinha que pedir constantemente para elas repetirem. E não era só um problema com o sotaque, mas também com o reconhecimento das palavras e tudo mais, né? Eu acho que uma coisa muito difícil quando você está aprendendo uma língua é você conseguir fazer a diferenciação das palavras no ritmo que a pessoa está falando. A gente se pega muito nisso até que a gente faz o... até que a cabeça da gente transiciona para a gente pensar naquela língua. Vai um bom tempo em que a gente realmente precisa fazer isso. E eu percebo claramente, assim, eu consigo fazer claramente o paralelo. Como eram os processos em que eu fazia antes disso e que eles eram muito mais amarrados, não tinham dinamismo, não tinham uma comunicação natural e como ficou depois que eu passei a fazer a aula de conversação. Entendi. Muito legal. Uma dúvida que eu tenho é que, assim, você já tinha uma história, né, de aprendendo dessa forma mais sozinho. Depois você teve essa conversa com... esse tempo de conversação por seis meses com o seu amigo. Mas como foi chegar e morar num país que fala totalmente inglês? Ter a sua vida profissional e a vida pessoal num país que fala totalmente inglês? Como foi esse começo? Para mim foi relativamente tranquilo porque eu já falava bem, eu já conseguia me comunicar. Claro que sempre dava aquele medinho e, como eu disse no começo, o corpo da gente implora para a gente voltar para aquilo que é seguro, então as dores de cabeça e tudo mais. Para a Priscila foi um pouquinho mais complicado porque ela realmente tinha muito pouca fluência no idioma. Então, com certeza, a história dela vai ser bem mais interessante nesse paralelo do que a minha. Mas acontece que também tem um outro lado porque na Holanda a vida é em holandês. A gente dá sorte das pessoas falarem inglês muito bem e quererem falar porque, por exemplo, em outros lugares como na Alemanha, em muitas cidades de lá as pessoas, mesmo falando inglês, não querem falar inglês com você. Vocês sabem que você mora lá, entendem como uma obrigação sua que você aprende o idioma e para um imigrante isso é complicado, porque a gente tem tanta coisa para focar no começo e, claro, que a gente quer focar nisso, mas nem sempre é o foco do início. Mas eu acho que foi um baita alívio, como eu disse. A gente tem esse receio de chegar e, poxa, agora eu vou ter que resolver tudo em inglês e aí, de repente, você começa a resolver e vê que você é capaz de resolver as coisas em inglês. E isso faz um bem danado. Então, eu me senti aliviado, para ser sincero, porque a gente tem toda essa base teórica, mas você ainda tem ali a salvaguarda da pessoa ser brasileira, né? Então, não entende uma coisa, você vai falar, ó, eu não entendi isso aqui, pergunto em português e tudo mais e, de repente, isso acabou. E aí, como é que fica aí? Cheguei com medo, mas foi bom ver que dava para o gasto. Que bom, então. E aí, já que você tocou no assunto do holandês, a sua caminhada, né? A sua história com o holandês é bem mais curta com a do inglês. Você tem aprendido holandês, tem tido aula, está aprendendo no dia a dia, como que está? Eu fiz aula por uns dois meses, mas aí calhou de ser quando estava, assim... A Priscila engravidou quando a gente chegou em Amsterdã. E aí, eu comecei a fazer holandês, só que minha primeira filha, eu sou muito nervoso, eu estava com uma pilha de nervos, eu não conseguia me dedicar ao curso. E aí, até hoje eu tenho dois módulos do curso que estão pagos. Eu cheguei para a diretora do curso e falei, olha, não está dando, infelizmente eu não consigo me dedicar, eu estou gostando muito do curso, mas eu estou em outro momento da minha vida. Cheguei para ela e falei, vamos cancelar aqui, vamos congelar e em seis meses eu volto. E seis meses não chegaram até hoje. Pai de primeira viagem, achando que era fácil assim, mas está lá nos planos. Nós temos o plano de aplicarmos para a cidadania daqui, e o processo de cidadania exige que a gente tenha o nível pré-intermediário do holandês, então a gente precisa se dedicar pelo menos a seis meses disso. E a gente já tem iniciado essas conversas de eu voltar, porque também é mais fácil de gerenciar hoje em dia. Então a gente começou a fazer esses planos, sim. Eu trabalho muito com holandeses, e embora eles sempre se comuniquem com o inglês, eu começo a pegar algumas coisas assim, meio que por osmosis, sabe? Mas uma outra coisa também que eu já fiz, que foi, antes, por exemplo, eu navegava em páginas que estavam em holandês, e eu deixava aquela extensão do Chrome que já traduzia a página toda para o inglês e usava assim, e aí depois de um tempo eu tirei isso e comecei a realmente penar. Então hoje em dia eu não sei, se você me pergunta como é que se fala determinada palavra em holandês, eu não vou saber, mas se eu estou lendo ela num contexto, eu já começo a conseguir encaixar as coisas. Entendeu? Então é todo esse padrão acontecendo de novo. De primeiro você fica imerso nisso, e de novo, é importante não ter medo, não se sentir mal. É legal ter pessoas que te encorajam perto, e os meus amigos holandeses me encorajam muito, isso é uma coisa que é muito legal, às vezes você fala uma coisa que para você é completamente besta, mas só porque você falou da forma, da pronúncia correta, ele já... Nossa, que legal, você já está falando holandês, isso é tão... sabe, isso ajuda demais. Então, além da imersão também é importante a gente estar sempre procurando praticar com pessoas que coloquem a gente para cima. E isso realmente, de fato, ajuda. Isso inclusive é uma crítica que eu tenho no Brasil, porque às vezes eu tentava, por exemplo, fazer clubinhos de conversação em inglês nas cestas no trabalho, e sempre tinha essa coisa de vexar mesmo a pessoa, sabe, porque ela falava alguma palavra de forma incorreta, e aí você não tem essa postura de ajudar, e sim, de zoar a pessoa. Então, foi muito bom também sair disso, e eu vejo que isso também é muito benéfico nesse processo. É, eu concordo, eu vejo que, assim, se as pessoas tivessem uma outra maturidade de apoiar o outro, de corrigir os erros no sentido de ajudar, e não de, nossa, só falou isso errado por falar, e colocar a pessoa contra a parede, né, porque você se sente desanimado. Acho que todo mundo, o nível de todo mundo no Brasil seria melhor, mas, infelizmente, existe essa cultura de, como você chamou, bem chamar. Não tinha escutado isso antes. Exatamente, acontece muito. No paralelo com a pessoa do Live Mocha que eu falei, né, eu não lembro do nome da pessoa, não lembro de nada dela, mas eu nunca vou esquecer da gentileza que ela teve, e da forma como ela me deu o feedback da pronúncia da palavra quarta-feira em inglês. E essas coisas ficam, sabe, e encorajam a gente. Então, a gente também precisa ser empático com as pessoas que estão aprendendo inglês, porque a gente sempre vai se deparar com pessoas que falam mais, com pessoas que falam menos, então a gente não pode se desencorajar e a gente... E a gente também não pode desencorajar quem sabe menos que a gente. É um processo social, porque, no fundo, a gente não tá aprendendo inglês pra gente, a gente tá aprendendo inglês pra se comunicar em sociedade, né, então o aprendizado dessa língua também é um processo social. Dessa e de todos os outros. E só pra quem não conhece, eu não sei se o Live Mocha é assim tão popular, faz muito tempo que eu usei, ele é como se fosse uma rede social, não sei se ainda existe, pra gente que tá tentando aprender idiomas. Então, você entra lá, faz o seu perfil, escolhe qual é a língua que você quer aprender ou está disposto a ajudar alguém, e você começa a conversar com essa pessoa pelo único intuito de praticar inglês, ou se for espanhol, ou outro idioma. E tinha uma outra coisa muito legal lá, por exemplo, no Duolingo, quando você tá fazendo estudo, tem as partes que você tem que escrever, tem as partes que você tem que posicionar as palavras na frase, tem as partes em que você fala, e aí tem um algoritmo ali que reconhece se você pronuncia corretamente. No Live Mocha, você tinha as frases que você tinha que gravar você mesmo falando, e pessoas reais, voluntárias, iam lá e avaliavam você, entendeu? Ouviam a sua frase e davam feedback. E da mesma forma, você também era encorajado a fazer exatamente a mesma coisa por pessoas que estivessem aprendendo uma das línguas que você falasse. Então, esse aspecto dele era muito legal, muito, muito legal. Eu não sei se ainda existe, mas me foi muito útil. Se ainda existir, eu recomendo demais. É um espírito de comunidade, né? Porque ninguém tá sendo pago de modo algum pra poder ajudar o outro, ou pra poder receber ajuda. No Duolingo, você tem as vidas, né? Quando acabam suas vidas, você espera mais um tempo. Se você estiver no computador, não tem vida. Mas eu acho que existe uma opção de pagamento no Duolingo, não é? Se você quiser mais vida, você paga. Sim. Mas no Live Mocha, era completamente uma comunidade. Quem tá aqui é pra ajudar e ser ajudado mesmo. Sim, ele tinha até uma coisa de penpulse, né? Que você mandava uma carta pra pessoa no idioma que você tava aprendendo, e a pessoa te respondia no idioma que ela tava aprendendo. Porque ele combinava, né? Eu falo português e tô aprendendo inglês, e a pessoa fala inglês e tá aprendendo português. E aí, ele tinha também, eu nunca usei, mas ele era muito focado nessa questão de realmente formar laços, né? Laços sociais. No Duolingo, você concorre com seus amigos naquela forma ranqueada ali, mas você interage pouco com eles fora dos fóruns, né? Então, eles são ferramentas bem diferentes. E ao longo desse tempo todo, assim, mais na sua vida adulta, né? Depois dos 20, 30 anos, como é a presença do inglês no seu dia? Nas suas horas vagas? Que tipo de conteúdo você consome? Se você gosta, se você não gosta? Olha, eu me sinto muito confortável lendo em inglês, ouvindo audiolivros também, que é uma coisa que eu faço muito por conta do commute. Com o tempo da melhora do listening, dependendo do livro, eu consigo ouvir ele numa velocidade um pouco mais rápida, e eu gosto muito de fazer isso, porque eu sinto que eu tô otimizando o meu tempo. Então, são coisas que eu faço muito. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é assistir filmes ou séries em inglês. Eu tenho ainda uma certa dificuldade em reconhecer as palavras e tudo mais. Eu não sei se é porque, quando eu tô de fones, o som é direcionado pra mim e com a TV não. Então, é uma coisa que eu não faço muito. Normalmente, quando eu vou assistir alguma coisa, eu coloco a legenda em inglês, só pra acompanhar. A única exceção é se eu estiver assistindo desenho, porque eu sempre procuro português do Brasil mesmo, porque eu amo a dublagem de desenho lá. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, tem conteúdo que eu me sinto muito confortável em consumir em inglês, então, da forma escrita ou mesmo em áudio, quando eu posso usar fones. Mas, por exemplo, uma coisa que ainda é um problema pra mim, e é o cinema aqui, porque a legenda é em holandês e o áudio é original. Então, isso ainda me faz perder muita coisa. E até um paralelo interessante, porque a Priscila é muito melhor nisso do que eu. Então, quando a gente tá no cinema, eu ficava o tempo inteiro. O que é que ele disse? O que é que ele disse? Ela, ele disse isso. Então, tem também essa questão que eu ainda preciso trabalhar mais, entendeu? Essa escuta indireta, entendeu? E, como disse o Márcio, né? Também tem muitos assuntos específicos, muitas gírias e tudo mais, então, a gente acaba perdendo muita coisa. É, eu adorei que você tocou nesse ponto, porque eu acho que, assim, cada pessoa tem um modo de aprender e de absorver a informação. Sobre assistir sem legenda, eu continuo a assistir com legenda. Inclusive, o meu marido se acostumou a ter legenda. Então, assim, tudo tem legenda. Ninguém se incomoda e tá aí com a legenda. Mas, assim, é interessante que, por exemplo, quando você escuta um audiolivro, é só o áudio, todo em inglês. Quando você assiste alguma coisa, o áudio continua em inglês, mas pra você se torna um pouco mais difícil. Porque, talvez, pra você, é importante que você só tenha o som. Você não pode ficar concentrando o seu visual e o seu som ao mesmo tempo. Então, você direciona só pro som, você absorve melhor. Em relação à leitura, no meu caso, quando eu tava crescendo, né, sem misturar o inglês, eu só li, tipo, a série de Harry Potter e a série do Crepúsculo. Nunca tive muito apego a livro. Porque, na maioria das vezes, os livros que me foram mostrados eram livros de trilogia, livros de ficção. Quando eu tava aqui nos Estados Unidos, o primeiro livro que eu peguei pra ler em inglês foi o Comer, Rezar e Amar. Vi o filme que tava passando, eu falei, nossa, vamos ver se eu consigo ler esse livro. E o modo em que o livro foi escrito, uma coisa que eu percebi muito, eu consigo ler livros que o autor fala comigo. Então, pode ser uma biografia, pode ser um documentário, um livro de não-ficção, que, de alguma forma, é uma autoajuda, um self-improvement. Então, esse é o conteúdo que eu gosto de ler em inglês. Mas não me põe pra ler um artigo de jornal que isso já não funciona pra mim. Então, quanto mais você se expõe, ah, é a leitura? É. Mas que tipo de leitura você gosta? Você consegue consumir? Então, você tem que se expor às diferentes modalidades pra ver o que é que funciona. Revista de fofoca? É terrível. Tem muita frase, tem muita palavra que eu falo, tio, eu não vou usar isso na minha vida. Eu não quero ter esse tipo de vocabulário. Não me interessa. Eu prefiro ler um livro de autoajuda, de como você ser mais produtivo, de como você ter... Eu gosto desse tipo de conteúdo. Sim. Então, é importante que você descubra como você aprende e o que você gosta. Isso é até interessante, eu esqueci de mencionar. Quando eu falei, por exemplo, da questão do audiolivro. Audiolivro técnico, audiolivro de business, de autoajuda, funciona muito bem pra mim. Quando já é uma história, aí não funciona tão bem. E aí, quando é um livro técnico, eu prefiro audiolivro. Quando é um livro de ficção, por exemplo, uma história, aí eu já prefiro o texto. Já entrando nessa mesma questão que você tem. No meu caso, é ao contrário, Sabinha. Porque quando eu coloco um audiolivro de história, eu fico só deitada e acompanhando a história. Não preciso fazer muita coisa. Mas quando eu tô com algum livro técnico, algum livro de autoajuda, eu quero fazer anotação. E aí, se eu tô no audiolivro, eu tenho que pausar. Volta, anota, pausa, volta, anota. E aí, se eu tô num livro, eu faço minha marcação, anoto. Então, assim, isso é muito pessoal. E no final das contas, as pessoas falam assim, ah, lê livro. Gente, tem muita peculiaridade no caminho. Você tem que descobrir o que você gosta. Então, é uma questão de se expor mais pra saber o que tá disponível e o que funciona pra você. E até porque, assim, 90% do que eu aprendi no início da minha jornada foi jogando videogame. Então, as pessoas precisam deixar esses preconceitos de lado e saber que mesmo no entretenimento delas, elas também conseguem colocar isso, né? Elas vão se sentir um pouquinho desconfortáveis ali no começo, mas elas vão se adaptar a isso. É igual quando a gente compra um óculos novo, por exemplo. tá horrível nos dois, três primeiros dias e depois a gente nem sente mais eles no rosto. E a mesma coisa com o inglês. Você pode encontrar alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa que você goste de fazer e adaptar a isso e no começo você vai se sentir desconfortável, mas aí você vai começar mais e mais a explorar aquilo e quando você ver, já é natural pra você e aí você precisa adaptar a próxima coisa. E assim vai na sua jornada. Pois é, tem que ter a persistência. No começo é a criação de um novo hábito, é você colocar isso na sua rotina, mas depois que você relacionar, ah, série, eu só vejo em inglês. Não tem mais a possibilidade, vai ser dublado ou legendado? Se você passa a escolher conscientemente só o legendado, vai chegar um dia que você não vai mais precisar escolher. Sim, e deixa de ser obrigação. Deixa de ser obrigação. Então assim, isso é uma coisa que tem que partir de cada pessoa. A gente compartilha o que funciona com a gente, mas realmente tem que partir de cada um. O Márcio aqui falando, no meu caso, se eu coloco legenda, tira o foco do meu listening. Eu acho que realmente isso acontece comigo também. Eu acho que eu fico tão focado ali em entender a legenda que aí quando eu vejo eu estou perdendo o que está acontecendo ali. Eu acho que eu não consigo focar em muita coisa ao mesmo tempo. Talvez seja isso. Pois é. Aparentemente, você e o Márcio têm a mesma forma de aprendizado, de absorver informação e está tudo bem, né? Não tem certo, não tem errado. É o que funciona. A R. Patini está falando, é, o R. Patini, você só percebe o tanto que o inglês está disponível quando precisa aprender uma outra língua não tão difundida. Você não acha videogame, livros, séries em holandês, por exemplo? Muito legal o papo. Sim, isso é um bom ponto porque o holandês tem 19 milhões de falantes nativos no mundo. Isso é metade da população do estado de São Paulo. Então, realmente, a produção cultural é muito menor. Sabe? Encontra-se conteúdo em holandês, mas para você encontrar um conteúdo que case com o que você quer ver, que não seja tão cultural, porque, por exemplo, se você vai assistir uma sitcom holandesa, ela vai ser carregada de expressões regionais e pessoas daqui e você, de repente, não só tendo que isso da holandês como está tendo que absorver a cultura local também, então fica muito mais maçante. Então, como o Renato disse, Renato é meu amigo pessoal lá de Brasília, saudades, Renato. É aí que a gente percebe o tanto que está ao redor da gente, ainda mais no mundo de hoje em dia, que a gente está com o smartphone na nossa cara o tempo todo. Então, é só realmente uma questão da gente racionalizar isso e se planejar e, como você disse, tornar um hábito. E aí, cada pessoa funciona de alguma forma. Tem gente que vai colocar um calendário na parede, tem gente que vai usar o auxílio de algum aplicativo, de lembrete, que é o que eu faço. Tem gente que vai lá e já altera tudo e aí, quando vê, a vida inteira já está funcionando na língua nova e é assim que vai. Cada um tem que experimentar. É isso que funciona, é esse o segredo dessa forma. Não, você tem que experimentar o que realmente funciona. E a minha pergunta final, eu vou fazer ela em duas partes. Uma vai ser para o inglês e outra vai ser para o holandês. Porque o do inglês, eu quero que você dê um conselho de como você, o que você faria diferente se você fosse aprender o inglês estando no Brasil. E no holandês, é você aprender um idioma já morando no país. Porque tem muita gente que vai morar, né, na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, e não sabe o idioma do país. Então, primeira dica para quem está aprendendo o inglês no Brasil e depois quem vai aprender já morando no lugar, o idioma nativo, seja ele qual for. A dica que eu daria para quem está no Brasil aprendendo inglês é realmente organizar de uma forma que você perceba o seu progresso e não só uma coisa que você vai deixar largado, sei lá, coloquei aqui o meu celular em inglês e isso é a minha imersão e é como vai ficar confortável para mim. Não funciona bem assim, sabe? Encontra a tua turma. Lá em Brasília eu ia muito em... Tem um clube no Brasil inteiro chamado Clube Poliglota que é muito legal. Em Brasília, duas quintas-feiras por mês, eles marcavam em algum lugar, você chegava e estavam lá bandeirinhas com os idiomas nas mesas, você sentava na mesa que você queria conversar e era isso, 100% gratuito, não tinha pressão nem sequer de você consumir alguma coisa dos restaurantes, então era uma coisa que você ia gastar o dinheiro do busão indo e voltando de lá e era isso, saca? Então, você precisa planejar um progresso contínuo, entendeu? Não dá para você achar que eu coloquei aqui o meu celular em inglês e de agora em diante eu só baixo série com legenda em inglês, isso vai te ajudar mas você precisa de um plano, sabe? Porque a sua vida em volta de você não está acontecendo em inglês e não tem outra forma de você aprender um idioma que não seja pela imersão. Pode ser que você consiga, mas você sempre vai ter vícios, você não vai pronunciar da forma correta, você não vai saber entender o ritmo correto, você vai saber falar, mas você vai ter muita dificuldade quando falarem com você e essa é exatamente a diferença de quando você já está no país, entendeu? Eu, por exemplo, aqui normalmente as empresas fazem almoços comunais, no meu primeiro emprego tenho lá uma mesa gigante de madeira então eu sentava e estava todo mundo conversando em holandês na minha volta então eu estava aqui prestando atenção e aí, por exemplo, sei lá, tinha sempre duas meninas do meu lado esquerdo conversando e aí de repente elas percebem que eu estou olhando elas estavam conversando em holandês e elas falam ah, Thiago, a gente estava falando disso e disso e disso aí já passam para o inglês e aí você começa a fazer o paralelar então essa é a forma que se pronunciar essa coisa então você tem essa imersão e isso torna um pouco mais acelerado como eu te disse eu ainda não sou nem sequer intermediário em holandês eu consigo ter algumas interações muito básicas em restaurante em mercado mas o que eu conquistei aqui sem esforço simplesmente por viver aqui é uma coisa que demorou para mim o dobro do tempo para conseguir no Brasil em que eu tinha que constantemente me forçar a estar nesse ecossistema entendeu? então é muito importante que você tenha um plano de progresso e que você faça medição desse processo eu tenho uma amiga que ela é viciada em aprender idiomas ela está no quarto idioma eu acho esse ano então ela cada mês ela se dedica a aprender um idioma e a forma dela de medir progresso é sempre a mesma ela grava um vídeo todo dia certo de semana e publica esse vídeo e se expõe para o mundo essa é a forma dela ela é mais extrovertida ela inclusive está lançando um app de aprendizado de línguas baseado nisso para você aprender essas línguas menos difundidas do que o inglês e é isso entendeu? encontra uma coisa que funcione para você e que seja uma demonstração de progresso e isso vai te ajudar demais mas nada disso nunca vai se aproximar de você ter alguém que realmente sabe o caminho das pedras de aprender inglês e vai estar ali junto com você então já puxando a sardinha para o seu lado não porque a gente está fazendo uma vibe mas porque é a verdade se você pode ter um profissional te auxiliando nesse processo e de novo eu recomendo a Nina demais vale a pena e ajuda e a prova vocês vão ver na live da minha esposa daqui a uma hora e meia ela é aluna da Nina há um ano e dá água para o vinho e eu tenho certeza que ela vai falar exatamente disso muito obrigada mais uma vez para eu tentar tirar o supra-sumo do que você falou independente se você está no Brasil ou se você está em outro país você tem que criar essa imersão seja em um grupo seja na sua vida porque quando você está num país a imersão já está ao seu redor mas se você está muito com um grupo de brasileiros que a gente sabe que tem no exterior essa imersão não vai acontecer então você tem que escolher se colocar em imersão seja estando no Brasil encontrando grupos mudando a sua vida de eletrônicos escolhas no horário livre escolha a imersão isso é uma coisa que acontece muito também as pessoas chegam aqui e ficam resistentes a ter amizade com pessoas que não são brasileiras eu até entendo mas aí elas já criam uma imagem na cabeça de que o europeu é inacessível entendeu aqui por exemplo tem o Chrysler que é um amigo meu que eu fiz lá em Portugal dinamarquês e eles são muito acessíveis eles querem interagir com a gente eles amam brasileiros eles acham a gente um povo super legal e eles querem e tem curiosidade de saber das coisas da gente infelizmente agora o assunto é muito política muito Bolsonaro mas enfim já é uma chance de praticar da mesma forma então a gente tem que se abrir muita gente vem aqui e fica fechado para isso fica fechado para a cultura local não quer explorar nada então você está naquela sua bolha brasileira aqui e você está ignorando e perdendo a chance de interagir com tudo que está à sua volta de graça entendeu então é realmente importante você criar essa exposição de uma forma não só passiva mas também ativa é aquela coisa assim como colocar o inglês no seu dia no começo vai ser intencional você tem que escolher fazer isso e depois você não vai nem perceber e dói eu vou te falar é literalmente dolorido é realmente você vai ter dor de cabeça você vai ficar estressado você vai querer desistir mas tudo que vale a pena é assim eu já estava pensando nisso é o preço que se paga quais são as oportunidades que você tem na sua vida hoje porque você passou por essa fase mais difícil exatamente mas é uma coisa que ninguém tira de você o conhecimento que você ganha não existe nada que vai tirar isso de você e isso nada paga sabe a satisfação de você do processo que você passou isso nada tira de você e você vai se sentir bem você vai se sentir empoderado nesse exemplo que eu te falei quando você conseguir chegar em algum lugar e resolver algum problema naquela língua você vai se sentir empoderado e é muito bom é muito bom você perceber assim eu tenho muitos problemas de autoestima então pra mim pessoalmente foi muito bom chegar em um momento e falar sim eu posso então é muito bom muito obrigada deixa eu só ver aqui qual foi a comentária do Márcio quem tiver alguma pergunta pode mandar posso entender mas não coloco legenda com isso a fluência vai chegar mais rápido não sei mas é a opinião seu ouvido treinado é o que você vai enfrentar com o nativo e a legenda concordo pode falar sua opinião sobre isso concordo plenamente uma coisa é você saber ah isso é uma coisa que eu acabei não abordando e que a gente tem muita neura no Brasil a gente tem muito medo de falar errado in on at é um pesadelo pra mim eu erro o tempo todo eu erro o tempo todo eu tinha muita vergonha disso sabe eu acabava não conversando e é justamente já fazendo pra lá com o que o Márcio falou é muito mais importante você saber ouvir do que você propriamente saber falar porque eu ouvi e vai puxar o falar entendeu então não tenha não tenha vergonha dos seus vícios de linguagem das coisas que você vai falar errado e realmente como ele disse na comunicação falada eu acho muito mais importante você saber ouvir porque as pessoas não vão ficar apegadas nas coisas que você pronuncia errado eu em 3 anos aqui eu já falei besteira pra caramba inglês e nunca teve uma situação em que alguém chegou pra mim e puxou a minha orelha e falou você deveria ter falado isso as pessoas vão te entender elas querem que você se comunique elas querem que você se sinta bem e elas se sentem bem e fazem você perceber que elas entenderam você então o lado do listening ele habilita isso pra você também realmente na comunicação falada eu acho que é muito mais importante do que você realmente ter o seu vocabulário claro que você não pode deixar de lado mas realmente é uma habilidade que eu acho que é a mais importante na comunicação falada maravilha é uma vida sem legendas você tem que botar o seu listening pra funcionar porque não vai ter pausa não entendi procura no cenário quanto mais você e o cérebro é um músculo então você realmente tem que trabalhar ele não tem não tem não tem outra forma era uma outra coisa também que eu conversava com os amigos meus que já eram falantes de inglês não tem outra forma vai lá e fala vai lá e fala vai lá e fala vai lá e fala quando você vê você tá falando e é exatamente como funciona é e tem algum algum lugar mais algum algum gol pessoal ou profissional que você quer chegar alcançar você ainda não tem pelo inglês ou você tá onde você gostaria é claro que sempre vai ter alguma coisa melhorar ou ainda tem mais alguma coisa com o inglês eu acho que eu tô onde eu queria estar eu quero resolver esses pequenos vícios lean on at é uma tortura pra mim mas eu sei que eu vou vencer essa batalha mas eu já consigo me comunicar de forma plenamente eficiente no meu dia a dia então agora eu tô partindo muito pro próximo passo né então aprender a próxima linguagem holandês eu confesso pra você que eu ainda sou um pouco resistente até pela utilidade do idioma por mais que eu moro na Holanda eu não sei se eu pretendo ficar aqui o resto da minha vida então às vezes eu fico pensando se vale o esforço de você chegar numa fluência no holandês e depois você se mudar pra um país em que você não vai usar isso então ainda tem todos esses dilemas na minha cabeça entendeu e é isso agora o foco é realmente estudar outros idiomas eu fiz francês por um tempo porque eu sou apaixonado pela língua mas em termos de utilidade eu ando pensando muito no alemão porque é a língua mais falada da Europa em termos de quantidade de pessoas e é isso esse é o plano partir pra próxima agora porque é uma outra coisa também que a gente já chega em pé de desigualdade aqui na Holanda por exemplo as crianças fazem francês alemão e inglês nas escolas e aí depois de uma certa época elas escolhem se elas querem fazer o francês ou o alemão mas o inglês continua então é isso todo jovem de 16, 17 anos já está aqui trilingue então como é que você concorre com isso então é uma corrida atrás disso aí sabe e aí a gente se apoia nas outras coisas em que a gente consegue se diferenciar mas sem deixar de lado isso aí também e você tem que se preparar pra sua filha né ela vai falar ah é minha filha vai ter uma língua secreta se tudo der certo ela vai pra creche em agosto setembro não pra pré escola na verdade não pra creche e quando os pais são não holandeses tem um esforço enorme deles pra ensinar a língua e eles já falaram pra gente que em seis meses ela vai estar fluente holandês e isso assusta né assim ela ainda é filha única mas por exemplo se ela tiver uma irmã como é que fica ou um irmão essas crianças vão ter uma língua secreta em casa que os pais não entendem então tem também essa pressão de correr atrás do prejuízo é um bom ponto Tiago muito obrigada pelo seu tempo pela sua história tenho certeza tenho certeza que inspirou muita gente e contribuiu aqui pra nossa discussão porque tudo isso especialmente como é que cada pessoa aprende eu acho que é um assunto que é muito pouco falado e que eu percebi por conta própria assim quanto mais você se expõe você fala viu isso não funciona pra mim eu tenho dificuldade nisso não gosto e quanto mais você se expõe às diferentes maneiras de ouvir de ler você vai descobrindo então eu quero muito trazer aqui pras pessoas que existem opções em que você pode escolher não é não é isso e pronto não só isso a gente tem uma rede poderosíssima hoje em dia pra aprender inglês no conforto do sofá o conteúdo que você produz aqui impecável sensacional e você disponibiliza isso de graça pras pessoas é até uma coisa que é meio difícil de imaginar e eu queria ter tido isso 20 anos atrás porque naqueles momentos de ócio eu tava lá e a gente também tem que valorizar as facilidades que a tecnologia oferece pra gente nesse interim também maravilha vamos tirar nossa foto vamos lá maravilha muito obrigada Tiago muito obrigada a todo mundo que participou tenha um bom resto de sábado daqui a 1h15 eu tô aqui vendo a live da minha esposa a Priscila vai estar aqui o que? 8h30 horário do Brasil eu vou passar a manhã inteira na casa deles porque depois da live aí eu vou ter aula com a esposa dele é verdade então espero vocês aqui pra acompanhar o nosso bate-papo tá joia? só corrigindo você falou 8h30 mas serão 10h30 do Brasil isso 8h30 foi a sua 10h30 vai ser da Priscila isso muito obrigada Tiago muito obrigada a todo mundo tchauzinho tchau 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 Obrigado.